Seja estratégico. Que bicho é isso? Ser estratégico. Esse negócio é de comer, de passar no cabelo, esse negócio é uma passagem aérea aqui pra Harvard Business School. Inclusive eu tô tendo a honra de gravar esse conteúdo e até no final eu vou te explicar exatamente o que significa ser estratégico e como ser estratégico e por que isso vai gerar mais lucro e impulsionar o crescimento da sua empresa. Então aqui tô em frente a uma das melhores e maiores escolas de negócios do mundo pra gente debriefar, desenvolver, entender e dominar de uma vez por todas o que significa isso quando pedem pra você, dono de uma pequena ou média empresa, porque na literatura de gestão, no mundo dos negócios, palestras empresariais, as pessoas vivem dizendo, né? Você tem que ser estratégico. Seja estratégico. Você tem que ser uma pessoa estratégica, focada no estratégico. E isso eu sei que parece um ET, né? Muitas vezes na cabeça de nós que somos pequenos empreendedores, médios empresários. O que que significa ser estratégico? Significa ser relevante. Um sinônimo pra palavra ser estratégico é ser relevante. E o que é, né? Qual é o entendimento de ser relevante? Se por exemplo, você se formou pra ser médico e você pode curar a vida e tratar as doenças das pessoas, se você ficar em casa sem nenhuma justificativa, com a bunda no sofá, você não vai estar sendo relevante. Ou seja, você não vai estar fazendo o melhor uso daquilo que você é capaz de fazer pra produzir um resultado extraordinário. Mas Marcos, eu não tenho uma empresa. Por que que você tá falando isso de ser médico? Porque, pra te dar um exemplo do que é ser relevante. Ser relevante dentro da empresa é você usar o seu tempo como dono da empresa pra executar tarefas que vão impulsionar o crescimento da sua empresa. Porque existem dois tipos de tarefa, dois tipos de tarefa dentro de qualquer empresa. As tarefas que fazem a empresa funcionar, então, se eu tenho uma loja, limpar a loja, abrir a loja, guardar o estoque, pagar a duplicada, despachar o produto, tudo isso faz a loja funcionar. O que que faz a loja crescer? Estratégia de marketing, eu comprar bem os meus produtos pra eu ter mais margem, eu fazer parcerias. Então, quando eu estou sendo relevante dentro da empresa, ou seja, quando eu estou sendo estratégico, eu estou usando o meu tempo como dono ou dona da empresa em atividades que fazem a empresa crescer e não em atividades que fazem a empresa funcionar. Nós sempre vamos usar o nosso tempo nesses dois tipos de tarefa, mas quanto mais eu uso um percentual maior do meu tempo em atividades que fazem a empresa crescer, mais eu estou sendo estratégico. Ser estratégico nada mais é do que ser relevante. Então, se, por exemplo, tem uma caixa no meio da minha recepção e eu tenho uma pessoa que deveria ter guardado aquela caixa, ao invés de ir lá e pegar a caixa e guardar, eu chamo aquela pessoa e ensino ela, olha, essa caixa não deveria estar aqui. Eu dou um feedback, eu corrijo o processo, eu otimizo, eu melhoro, eu construo o sistema de funcionamento da minha empresa. O que é o sistema de funcionamento da minha empresa? O conjunto de pessoas que atendem regras políticas normativas para poder produzir resultados. Então, seja um empreendedor, uma empreendedora relevante que desenvolve tarefas que vão levar a sua empresa para o próximo nível. Quanto mais você está executando aquilo que faz a empresa crescer, mais estratégico, ou seja, mais relevante você está sendo. Então, eu tenho certeza que agora você dominou o que é isso, ser estratégico, ser relevante e daqui para frente, você fica com essa provocação de fazer um bom uso do seu tempo. Porque vamos lá, vamos refletir, qual é a hora mais cara dentro de uma empresa? A nossa hora como donos. Essa hora é ouro e um dono de empresa focado na coisa certa, preparado, pode criar coisas extraordinárias. Deixe o seu comentário aqui, adicione o seu conteúdo, deixe o seu like, o seu joinha, interage comigo. Vamos juntos construindo essa comunidade de empreendedores, de empresários obstinados por resultados. E como eu sempre digo, eu te desejo muito sucesso e eu te vejo num próximo vídeo.